Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda verso a verso, Gênesis 32. Vamos pegar o verso 4, o verso 5, o verso 6. Vamos lá. Aí está Gênesis 32. Você vê na sua tela o texto hebraico. Bíblia hebraica é a estudo de Gartensia. E eu faço a leitura a partir da minha tradução. www.nossabiblialivre.com Nossa Bíblia Livre. Gênesis 32, de 4 a 6. E envia Yaakov mensageiros adiante das faces dele para Esav, o irmão dele na terra de Seir, o campo de Edom. E ele lhes ordena para dizer, assim vós direis para o senhor de mim, para Esav. Assim diz o servo de ti, Yaakov, com Lavan peregrino. E eu me detenho até agora. E estão para mim boi e jumento, grei e servo e serva. E eu envio para declarar para o senhor de mim, para encontrar graça aos olhos de ti. Muito bem. Estamos diante da preparação do senhor Jacó, do encontro que ele imagina pode ter um final desastroso. Porque, afinal, ele mentiu para o irmão, ele enganou o irmão, traiu o irmão, também o pai. Mas, aqui, é o momento dele se encontrar com o irmão. E ele sabe que, quando foi embora, quando foi para Labão, ele o foi porque Esav havia dito, meu pai não vai viver para sempre, não mato o canalha em respeito a papai. Mas, papai, vai morrer e eu mato o canalha. Jacó passou aqueles 14 anos e lá vai fumaça. E não deve saber a quantas andam as caras de Esaú. Então, ele vai fazer aquilo que ele pensa ser a moeda universal. Vou comprar o meu irmão. Então, ele se prepara. Esaú está em Edom, lá em Seir. É uma questão que vamos ter que enfrentar mais à frente. Se, de fato, Esaú é Edom desde o início, a cada dia mais eu desconfio que aí tem alguma coisa de muito podre. Mas, de qualquer forma, ele está no extremo norte. Gileade fica no extremo norte do corredor palestinense. E Esaú está no extremo sul. Ele está tão preocupado, mas tão preocupado, mas tão preocupado, que ele chama os servos e diz assim, olha só, vocês vão lá em Edom, vocês vão levar para ele um presente. E vamos ver se com esse presente ele ameniza a cara feia que certamente ele ainda tem. ao contrário dos textos anteriores, Esaú aqui vai receber uma notícia bem parcimoniosa. Jacó diz, Jacó diz, fui peregrino com Labão, eu fiquei lá até agora, ou seja, agora eu estou decidindo voltar essa informação. Eu estava com Labão, fiquei lá até agora. Ou seja, o que está dito não está escrito. Estou voltando. Estão para mim, ou seja, eu tenho oi, jumento, rebanho, servo, serva, ou seja, eu sou rico. E eu envio para declarar para o Senhor de mim para encontrar graça aos olhos de ti. Ele, então, manda uma propina. Vamos ter boa vontade? Uma oferta de amizade. Ah, sim, você me roubou, você mentiu, você me traiu, você fugiu, e agora você me trata como um imbecil que vai deixar tudo passar por meia dúzia de quadrúpedes. É a ideia que Exaú tem. O narrador imagina que todas as coisas vão ser resolvidas com essa atitude de comprar a boa vontade de Exaú. É uma estratégia do narrador. Nós temos que evitar tentar naturalizar isso, historicizar isso, isso nunca aconteceu, isso é uma ficção. Estamos diante de um enredo e quem monta é o narrador, premido, talvez, quem sabe, por tradições, por histórias que circulam, mas ele as maneja como quer. E quer o narrador que Jacó que Jacó não apenas exalte e esbanja a sua riqueza, mas que também se sirva dela, porque, afinal de contas, para que servirá tanto boi, tanto jumento, tanto gado miúdo, ovelha, cabra, tanto servo, tanta serva, se não for para comprar pessoas, para fazer com que aquelas pessoas de quem nós precisamos nos sirvam e aquelas pessoas que nos odeiam nos tolerem. Para isso serve a riqueza, para comprar pessoas. Mas é uma história que o narrador tece, não é história real, não é fato verídico. É uma narrativa. Vamos ver como ele vai fazer Labão se comportar, como os servos que vão ao encontro se comportam e como o próprio Jacó se comporta. Muito bem, Jacó se despediu de um problema, resolveu o problema com Macumbaria, mas parece que com Isaú ele acha que Macumba não vai resolver, vai ter que ser com riqueza mesmo, o peso de Jacó em ouro, em jumento em bichos. Vamos lá. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Essa que eu estou usando para traduzir o texto hebraico, eu mesmo a traduzir e está disponível gratuitamente para a sua leitura e apoia-se barra Nossa Bíblia Livre e a plataforma de financiamento coletivo que sustenta esse projeto de tradução. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ezaú virá agradecer o boi, o jumento, a greia, o servo, a serva? Vamos ver.